Estamos indo fazer o que? Tomar a vacina. Tomar a segunda dose da vacina. Não, a tia Rebeca já vai tomar a quinta dose da vacina. Já tomou cinco, porque ela é precavida. Ela é dessa. Ah, olha a frutaria aqui. Ela é dessas, porque ela gosta de tomar logo cinco. Vou passar aqui depois também. Olha que lindo, Caju. Vamos comprar fruta, gente. Aqui nesse bairro é uma delícia. Aqui nesse bairro é maravilhoso, porque você não precisa sair daqui para ir para lugar nenhum. Olha, Davi, nós estamos em cima da avenida. Olha lá. Aí tem os bancos para ali, tem tudo. O que você quiser tem aqui nesse bairro. Não precisa sair daqui para lugar nenhum. Aqui é a quarenta, não é? É, aqui é a delegacia quarenta. Isso aqui. Aqui é a caminhoteira. Oba! Falando, aqui é amigo de todo mundo. Olha, aqui eu tento me abrir minha conta. Isso, olha. Ela não pode ver um banco que ela quer abrir conta nos bancos. Ah, meu Deus. Calma! Não é? Olha, não está tendo vacinação nenhuma ali. Mentira, eu bato assim para receber o meu dedo. Vai tomar a segunda dose. Tem que ser sempre no direito, é? Sim. A não ser que o paciente tenha alguma cirurgia, retirada de mama, daí faz no outro. Ah, é? É um brantinho. Rápido. A mãozinha dela é um anjo, a mãozinha dela.